Temos aí Babilônia, a grande cidade do rei Nabucodonosor, uma das sete maravilhas do mundo. Babilônia tem como uma das sete maravilhas os jardins suspensos de Babilônia. Ali foi onde o rei Nabucodonosor manteve cativo o povo de Alchorú por muitos tempos. E esse foi o reinado mais rico de todos os tempos. Foi esse rei que teve um sonho com uma estátua, que tinha a cabeça de ouro, os peitos com os braços de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro, exatamente, e os pés de barro misturados com ferro. Tudo isso é uma profecia que o Criador tem nos mostrado, pois por anos e anos andamos dentro das igrejas. Eu fui adventista por muitos anos e nunca pude ter o privilégio de entender, mas hoje ele me deu todo o conhecimento desse assunto. E aqui nós começamos com a cabeça de ouro, que exatamente na estátua simbolizava as riquezas, o lastro monetário do período de Babilônia. Toda a moeda, todas as riquezas daquele período eram exatamente ouro. Um dos minérios mais ricos é exatamente da face do planeta Terra. Então, esse é o tempo de Nabucodonosor. Como todos sabemos, agora vem o leão com duas asas que simboliza no reino ecológico, exatamente, a região de Babilônia, ou seja, o império de Babilônia. Naquele tempo, as asas simbolizam exatamente as vitórias rápidas de Nabucodonosor. Nós temos aqui também o profeta Daianu e seus companheiros, quando rejeitaram também a comida absurda de Nabucodonosor, eles não comiam carne. Apesar dessa Bíblia, João Ferreira de Almeida até citar um texto que Daianu comia carne, eles não comiam carne. Porque se eles comessem carne, eles poderiam ter comida das iguarias do reino e não iam ter problemas. Quando eles rejeitaram é porque não eram consumidores de carne. Então, aqui tem o cuidado deles pela rejeição para que o rei não viesse e se sentiam ofendidos. Temos aqui ele com os companheiros, com certeza, quando ele revelou o sonho do rei Nabucodonosor sobre a estátua. Isso é de grande importância. É claro que muita gente não tem a mínima noção da importância que tem isso aqui para os nossos dias. Hoje as pessoas não sabem o porquê que está acontecendo uma segunda, ou seja, a última ordem mundial. As pessoas não têm a mínima noção. Mas o Criador bondosamente tem nos mostrado o porquê desses acontecimentos. A nova ordem mundial dos dias atuais. Então, nós vamos aqui tentar fazer esses estudos em sequência para mostrar. Aqui nós temos aí o cativeiro, né? O povo de Al-Shuru, que eles chamavam Israel, chamam Israel hoje, né? Não pagão, quando ele estava no cativeiro de Babilônia. Muitos deles foram levados para o palácio para servir ao rei. Mas a grande maioria foram para os barreiros de barro fazer tijolo para a Babilônia. E havia muita, exatamente, muita tristeza, muito choro. Porque quando eles estavam em Al-Ruxo-Auleim, apesar das suas idolatrias, mas eles não eram proibidos de cantar, de expressar o nome de Al-Hul-Hin, quando algumas vezes, alguns deles, sinceros, que também foram levados. E, lá em Babilônia, eles foram, exatamente, de certa forma, proibidos de citar o nome de Al-Ruxo-Auleim. Isso é verdadeiro, é fato. Não podemos botar, dizer que isso não é verdade, é inventado, porque isso foi fato, aconteceu. Então, o grande número, o maior deles, como já falei, foram levados para os trabalhos pesados. Muitos morreram, muitos eram açoitados, sem ter direito algum. E eles relatam que, em alguns momentos, carrasco, pediam para eles cantar uma canção. Com certeza, eles deviam cantar bonito. Mas, devido ser proibido, colocar o nome de Al-Hul-Hin, eles não queriam cantar. E, isso fazia com que eles fossem castigados também. Deveria ser muito doído. Esse fundo musical que tem no vídeo, é um terrelinho. Com certeza, foi dançado, né, das grandes boates, nas festas, né. Báber Vígar, Babilônia. Mas, é um terrelinho. Pois é. Então, é muito importante a gente saber, identificar essas histórias, porque elas foram verídicas. Esse povo, eles têm uma história longa, porque Al-Hul-Hin separou esse povo desde lá da Torre de Babel. Ele separou essa nação para ele. Mas, se essa nação, muitas e muitas vezes foi por viver na idolatria, ela pagou as consequências, indo para a cativeira. Eles passaram 400 anos no Egito, em cativeiro. Perderam tudo. Perderam as credenciais do autismo. Ele veio e tirou eles com o Merrucho, levou ele lá para o Monte Sinai. E eles, mais uma vez, tirou uma descendência. E, quando chegou em Al-Hul-Hul-Hin, mais uma vez lá, e vai eles para o cativeiro de Babilônia. Lá, a primeira coisa que o rei Saul fez foi mandar tirar o nome de Al-Hul-Hin, do nome deles, e colocar o nome de seus deuses. Na Babilônia, tinha Deus para tudo. E, assim, eles foram perdendo as origens. Eles foram perdendo as suas características. As gerações foram se apagando, foram nascendo novas gerações. E, assim, foram se acostumando com o aramaico de Babilônia. E, quando retornaram para Al-Hul-Hul-Hul-Hin, que os peças assumiram, eles já não tinham mais a origem do palio arcaico, do hebraico palio arcaico. E, assim, ficou muito difícil. Quando Al-Hul-Hul-Hul veio, eles já não tinham mais uma linguagem pura no hebraico palio arcaico. Com certeza, Al-Hul-Hul tentou reformá-los, mas sem muito sucesso. Ele disse lá no livro de Al-Hul-Hanã, Eu vim para os meus, né? Primeiro, aliás, João 1, verso 11. Eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Por que isso? É porque aquele povo já não tinha mais a credencial de Al-Hul-Hul-Hin. Eles já estavam muito mais paganizados. Eram muito mais aramaicos do que hebreus. Até que Al-Hul-Hul do alto monte, ele disse... Al-Hul-Hul-Hul-Hin, Al-Hul-Hul-Hin, que mata os profetas e apedrejos que te foram enviados. Quisera eu adjuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os pintos debaixo das asas. o teu tempo feito não soube reconhecer a tua casa ficará deserta com isso Yalrusha tirou uma semente doze homens simples e transformou eles em discípulos e esses discípulos dali por diante depois da morte de Yalrusha e ressurreição eles foram ordenados aí agora por todas as nações mas se a gente prestar bem atenção a preocupação de Yalrusha antes disso era para os dele ele disse eu vim para os meus ele falou para a mulher cananeia olha mulher eu vim se não para as ovelhas perdidas da casa de Yalrusha não é listo tomar o pão dos filhos e dos cães e falou também para a samaritana lá no poço que o dia vim já tinha chegado em que os verdadeiros honraria ao pai no Lura e na em meio de olho